Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Vamos novamente hoje responder as dúvidas de vocês sobre Tolkien e a Terra-média. Entre outras coisas, hoje nós vamos falar sobre a recolonização de Moria e sobre o grito de Guerra dos Anões. Música Eu quero relembrar a vocês que nós já temos uma playlist própria aqui no canal, só com Tira Dúvidas. E eu estou aproveitando esse mês para dar uma encorpada nessa playlist, pois ela estava meio abandonada. As perguntas de hoje precisaram de algumas explicações mais demoradas. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida para não esquecer depois. Quem está chegando agora já se inscreve logo aqui no canal e ative as notificações clicando aqui no sininho para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, você vai ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no algoritmo do YouTube. Relembrando também que nós não fazemos distinção entre perguntas. Nós vamos desde as mais simples passando pelas intermediárias até as mais complexas. Muitas dessas perguntas foram respondidas individualmente aqui nos próprios comentários do YouTube. Mas além de outras pessoas poderem ter as mesmas dúvidas, aqui em vídeo nós podemos até ampliar as respostas e trazer mais material de bagagem. Como sempre, nós tentamos reunir perguntas mais ou menos conexas e também colocar os temas aqui embaixo na descrição do vídeo. A primeira pergunta aí é do Fanaticus Games. Vocês poderiam me responder duas perguntas? Primeiro, depois da queda do Baurog em Moria, ela voltou a ser habitada? E segunda, ainda espera o TT do Haldir de Lothlórien? Obrigado ao Fanaticus Games pela pergunta. Na verdade, existe pouquíssima coisa escrita sobre a recolonização de Moria, mas existe. Lá na árvore genealógica do povo de Durin, que foi publicada lá nos apêndices de O Senhor dos Anéis, nós ficamos sabendo que um dos descendentes de Dá em Pé de Ferro será o último Durin, o sétimo. Não é o oitavo como está lá. Esse foi um errinho da edição. No volume 12 do The History of Middle-earth, o The People of Middle-earth, há um texto que acabou ficando de fora da edição final de O Senhor dos Anéis. E a linhagem de Durin prosperou, e a riqueza e renome da realeza foram renovadas, até que surgiu novamente pela última vez um herdeiro daquela casa que recebeu o nome de Durin, e ele retornou a Moria. E houve luz novamente em lugares profundos, e o ranger de martelos, e o dedilhar de arpas, até que o mundo envelheceu e os anões definharam, e os dias da raça de Durin chegaram ao fim. Comentando esse trecho, Christopher Tolkien fala que foi aí que apareceu a figura de Durin, o último, e que ele teria viajado de Erebor para Moria a fim de recolonizá-la. Ele anotou que seu pai nunca mais escreveria sobre isso. Christopher Tolkien não sabe dizer se Ronald Tolkien abandonou a ideia, ou se ela simplesmente foi perdida no meio daquela pressa em que seu pai teve que terminar os apêndices para a publicação. Mas ele acredita que tenha sido isso realmente, porque o fato de Durin VII ter sido citado lá na árvore genealógica do povo de Durin, na versão publicada de O Senhor dos Anéis, é um forte indicativo de que a ideia da recolonização de Moria persistia na intenção de Tolkien. A próxima pergunta aí é do Psicologia 2015. Há alguma explicação para Dain II Pé de Ferro não ter prestado auxílio à companhia de Thorin Oakenshield quando mesmo o procurou antes de partir do Condado? Obrigado aí à Psicologia 2015 pela pergunta. E isso só aconteceu no filme. Lá na produção do cinema, há uma fala de Thorin em que ele diz que buscou a ajuda de todas as outras famílias de anões, e inclusive de Dain, mas nenhum deles resolveu ajudá-lo. De acordo com a busca de Erebor lá nos Condos Inacabados, é verdade que Thorin estava com planos de batalhas e guerras para retomar Erebor. Mas Gandalf não via sucesso nessa linha de ação, então ele convenceu Thorin a viajar em segredo. Portanto, a ideia de formar um exército e liderar o povo de Durin, embora não fosse considerado um rei ainda, apenas Senhor das Montanhas Azuis, passou pela cabeça de Thorin. Mas ele foi dissuadido da ideia por Gandalf. Então ele nunca chegou a convocar os seus parentes e nem as outras famílias dos anões, e muito menos Dain. Ele só chamou o mesmo Pé de Ferro quando ele já estava sitiado dentro da montanha e enviou os corvos para pedir ajuda. Como nós vimos lá no TT nº 225, Dain prontamente atendeu ao chamado e compareceu com outros 500 anões das Colinas de Ferro. Mas essa história nós já contamos lá no TT nº 86. A próxima pergunta é do Otoniel Fontanella. O que significa Baruch Khazad e Khazaydaimeno? Obrigado ao Otoniel pela pergunta. Baruch Khazad, Khazadaimeno, era o grito de guerra dos Barbas Longas. Foram algumas das poucas palavras que pessoas de outras raças chegaram a ouvir do Khuzdur, a Língua dos Anões. Essa expressão significa Machados dos Anões. Os Anões estão sobre vós. A pergunta aí do Mateus. Alguém me explica qual a necessidade de uma nova tradução de O Silmarillion? Sinceramente, até agora eu não entendi. Obrigado ao Mateus pela pergunta. O César já deu uma resposta perfeita ao Mateus lá nos comentários do YouTube. Por isso, eu vou só destacar aqui os principais pontos do que ele falou. Nós temos duas questões principais. A primeira é que no Brasil muito raramente um tradutor é dono da sua tradução. Geralmente a editora encomenda a tradução e o tradutor faz e entrega para a editora. Então, quem é realmente dono da tradução é a editora. Por isso que a editora HarperCollins Brasil, embora agora tenha os direitos de publicação dos livros de Tolkien, caso ela queira utilizar as traduções já existentes, por exemplo, de A História de Cullervo ou então de Beowulf, ela terá que comprar as traduções da editora WMF. Se ela não comprar as traduções, ela terá que fazer as suas próprias. O segundo ponto sobre uma nova tradução de O Silmarillion seria para corrigir eventuais erros, incorreções e também colocar melhorias. No caso do Silmarillion, o reinado José Lopes pretende fazer uma tradução mais próxima do original, num estilo mais épico e mais rebuscado. A tradução anterior, embora muito boa, não chega a carregar tanto o peso da versão original. Basicamente esses são os dois principais motivos pelos quais se faz necessária uma nova tradução de Silmarillion. A pergunta aí do Edmilson Mariano. Sérgio, teria alguma relevância se Saruman descobrisse que Argorn era herdeiro de Isildur durante alguns dos encontros do Conselho Branco? Obrigado ao Edmilson pela pergunta. Essa é uma das ocasiões em que nós ficamos nos perguntando sobre os muitos Cês que poderiam acontecer durante a história. Na minha opinião, se Saruman soubesse que Argorn era o herdeiro de Isildur, ele poderia tentar atrapalhar a jornada dele de alguma forma. Saruman poderia pensar, assim como Sauron, que o herdeiro de Isildur tentaria buscar o Um Anel e tomá-lo para si. Saruman já não servia mais a Sauron, e ele queria que o Anel era para ele mesmo. Ele poderia pensar que Aragorn seria capaz de frustrar os seus planos de possuir o Um Anel. A CIDADE NO BRASIL Então é isso, pessoal! Hoje deu para avançar mais um pouco nos questionamentos de vocês. Eu estou curtindo muito fazer esse tipo de vídeo, e eu espero que vocês estejam gostando. E eu quero agradecer muito aos nossos padrinhos e madrinhas que continuam ajudando a melhorar o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no botão vermelho. E não se esqueça também de ativar as notificações clicando no sininho aqui do YouTube. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde, e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!